A prisão de Marcelo Crivella aconteceu no início da manhã de hoje. O prefeito estava em casa, num condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, e foi surpreendido pelos agentes. Ele se disse vítima de perseguição política. Foi em casa, nesse condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso, por volta das 5 horas da manhã. Crivella foi pego de surpresa, de pijama e ainda dormindo. Ele foi conduzido para a Delegacia Fazendária, na zona norte do Rio, onde ficou por mais de 4 horas. Perceição política, os contrariados dos interesses que eu combati. A gente acredita na justiça, certamente vai ser provada a inocência dele, que não há nenhuma ligação, nenhuma anuência do prefeito em nenhuma prática de crime. A ação que prendeu o prefeito da capital fluminense foi feita em conjunto pelo Ministério Público e a Polícia Civil. Um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto QG da propina que operava dentro da Prefeitura do Rio. 26 pessoas são investigadas. Além de Crivella, foram detidos o empresário Rafael Alves, o delegado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo, e os empresários, Adenor Gonçalves dos Santos e Cristiano Stockler Campos. O ex-senador Eduardo Lopes também tinha ordem de prisão, mas como se mudou para Belém, no Pará, não foi encontrado em casa. Segundo o Ministério Público, no esquema, empresários pagavam para ter acesso a contratos e também para receber valores que eram devidos pela gestão municipal. De acordo com o Ministério Público, o valor arrecadado em propina pela organização criminosa chefiada por Crivella chega a 53 milhões de reais. Tanto que esse é o valor que nós estamos pedindo de indenização, como efeito da condenação. Os promotores garantem que há provas de que Crivella era o cabeça da organização criminosa. Rafael Alves não teria nenhuma condição, até porque sequer era funcionário público, nem cargo comissionado ocupava, e dizia isso claramente, eu não quero cargo. E aí toda a permeabilidade que ele tinha dentro da prefeitura, ela só poderia vir de um poder que foi a ele dado pelo senhor Marcelo Crivella, que foi o grande beneficiário de toda essa organização criminosa. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do prefeito de todas as funções públicas.